Música Na moda de comandade chega em testemunha Já quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem, vem me atira o certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar tão bem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem, 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 vem me atira o certo em mim Já quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem, vem me atira o certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar tão bem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem, 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 vem me atira o certo em você Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem, 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 vem me atira o certo em mim E aí